O zoológico de Singapura esteve em festa nesta segunda-feira. É que o panda Lele celebrou o segundo aniversário e foi cercado de mimos. O pandinha ganhou presentes e muitas guloseimas. Claro, não faltou picolé para ajudar no calor do verão boreal e nem bambu. Os visitantes festejaram a data juntos. Eu acho o máximo. Nós apreciamos como ele vive, como aproveita sua vida, sua infância em Singapura. Adoramos como é sua ligação e relacionamento com papai e mamãe, Kai Kai e Gia Gia. Eles são realmente fofos e estou realmente agradecido pela China em prestá-los para que possamos vê-los sempre que quisermos. Lele veio ao mundo em 14 de agosto de 2021, após inseminação artificial, e é o primeiro panda gigante a nascer em Singapura. Os pais dele, Kai Kai e Gia Gia, são emprestados pelos chineses e chegaram à cidade-estado em 2012. Sob os termos do acordo, Lele deve retornar à China depois de completar dois anos, mas os detalhes ainda não foram anunciados. Lele deve retornar a China depois de Trump.